Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer, gente, 24 horas me transformando na Mano Maia! E não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! E não esquece de seguir aqui embaixo no Instagram. Então, bora pro vídeo? Bora! Simplesmente, hoje eu, Milena Maia, vou me transformar na Mano Maia. Olha só, dá uma voltinha. Ela é desse jeito aqui, com essa maquiagem. Olha, minha maquiagem é basiquinha, porque isso aqui é beleza natural. Com essa cara de água. Essa roupinha! Mas, ó, quando eu vou sair, eu sou mais gótica. Não esquece de te falar, é verdade. Quando eu vou sair, eu sou mais gótica, mas é que hoje tem casa, hein? É tipo emo e eu sou princesinha. Eu sou emo? É. Tá bom, então eu sou emo. E hoje eu vou me transformar na princesinha. E a primeira coisa, eu acho que a gente tem que mudar em você, Mi, é o seu visual. Ah, então ela vai me ajudar, entendeu? Ela vai me ensinar como ser a Mano Maia. E colocar também uns brilhos aqui, tipo assim, vou colocar mais coletivo aqui. É? Porque aqui tem negócio branco, parece um óculos. Tem, não tem produção. Tô bora. Se não tiver aquilo lá igual óculos, não vai ser igual eu. Tô bora, gente. Eu tenho uma roupa que eu quero muito entrar. Essa? É. Só porque você não gosta de verde, Mano Maia. A Mano Maia não gosta de nada que é verde. Olha, eu tô até vendo. Tem essa saia aqui que eu achava... Ah, não, Mano Maia, pelo amor de Deus. Gente, isso é minha vida. É a preferida dela. Dá até vontade de falar assim, não, agora eu que vou usar, vou te tratar. Isso aqui é o pesadelo das Milenas Maias. Todas as Milenas Maias do mundo. Isso é a felicidade de todas as Mano Maias. Tá. É, então se você é Milena Maia, você odeia essa saia. Mas se você é Mano Maia, você ama essa saia. Micro saia e além de xadrez. Isso aqui é parecendo... Micro saia, xadrez e guiada. De Beverly Hills. Olha... Patricias de Beverly Hills. Olha, eu vou pegar as outras opções pra entender. Nossa, pelo amor de Deus, né? Você não vai me fazer usar isso aqui, não? Não. Não, gente. Tá entrando no estado de preguiça. Calma. Você achou que veio a felicidade da Mano Maia comprando sua saia. Nossa, também tem esse vestido aqui que é muito lindinho. É, não. Não, não. Deixa pra outro dia, né? Vai que a gente sai de noite, né? É. Aí a gente usa. Vamos ver se eu acho mais escuro. Não, escuro isso pra mim. Olha só, gente. A gaveta é só da Milena. Ah, isso aqui é a gaveta. Deixa eu mostrar pra vocês. Se você é Milena Maia, você gosta de usar isso aqui. Mas se você é Mano Maia, você gosta de usar isso aqui. Não, Milena, só tem isso aí na nossa casa. É, eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí, Bê. Isso aqui, você jura? Eu juro. Então vai, vamos de transição, vamos de transição. Um, dois, três e... Tcharam! Agora eu sou a mais nova, a Mano Maia, tá? Aham, gente. Com a minha blusinha, com a minha saia. Essa é a minha cara de felicidade, que eu tenho que fingir que essa é a Mano Maia. Que não é a Mano Maia, esse brinco, gente. Cara, a Mano Maia não suporta brinco. Olha só. Por favor, Mano. Vocês estão vendo isso aqui? Não. Mano, deixa. Você quer ser a Mano Maia ou não? Quando ela usa brinco, ela usa uns brinco bem pequenos. Ah, Mano, só porque eu amo esse brinco. Ela só usa grande quando eu abrigo, gente. Eu amo aqueles brinco. Eu vou ver aqui, gente, que são as pequenas. Vícola, a sopa da Mano Maia, assim, tipo da pipoquinha. Aqui, gente, eu sou... Oh! Junkie. Oh! Gente, as coisas que a Milena Maia usa. Vocês, tipo assim, vocês devem me ver... Nossa, não. Mas isso é lindo, né? Olha, precisa ser igual a Milena Maia. Vem trap star, filho. Gente, não tem nenhum brinco aqui. Mas eu sem brinco mesmo. É, quando a Mano Maia não acha brinco, ela não usa brinco. É, então vamos pra maquiagem. Ai, deixa eu guardar as barbecinhas da Mano Maia. Uma coisa, deixa eu guardar. A mamãe gosta de um blush bem vazio, né? Ah, não. Nem velho. Olha só essa blush blush. É tipo o blush da Barbie Grão, tá? É o blush da Barbie. Sem contar que ela faz um negócio que eu odeio. Ela faz como se fosse sol de praia. Sol de praia. E ela vai fazer em mim. E eu não fico bonita de sol de praia. Tá bom, Ressui? É que nem a poste de Jessy. Meu Deus, gente, deixa eu fazer. Tá bom, produção? Eu uso aqui? Eu não sei. Ah, não. Aqui não. Aqui não. Ah, mamãe, aqui não. Não, já deu, né? Aqui não. Bye, Alô. Ah, não. Não. Gente, é assim. A Mano Maia é extremamente pátis. Tipo pátis. Será que eu faço meu óculos? Tipo princesinha. Será que eu faço o óculos? Eu vou fazer. Será que ela vai me fazer igual um óculos? Agora vocês vão ver. É tipo como se eu tivesse tomado sol com óculos na cara e ficou formado do óculos. E ela usa isso. Ela faz isso aí. Eu uso isso o dia inteiro. Ai, ai, meu olho. Fecha os olhos. Você faz isso, Capra, com a Mano Maia? Ai, ai. Mas olha só, ela não deixa espalhar. Ela vai ficar assim agora. Espalhou? Não. Não, Mi, fica normal. Mas olha só, ela tá entrando na minha lente. Eu não faço você, então. Ela sim. Posso ver? Pode. Mano, ela... Você tá de sacanagem, meu irmão. Ela avacalhou, produção. Ela avacalhou isso aqui. Ah, eu faço de babalô também pra ficar com gostinho. Pronto. Mano, eu não tô acreditando que eu vou fazer isso. Agora que eu brilho. E brilha, a Mano Maia quer comer. Não, mas a Mano Maia só come nada. Bora. Peguei a comidinha da Mirja, coloquei aqui no pratinho dela. Ela... Cadê o arroz, Mano Maia? E a Coca? Cadê o arroz? Não tem arroz. Mano, não é possível. Nenhum... É a comida preferida da Mano Maia. Churrasco e Coca-Cola. É. E minha água? E a Coca-Cola, menina? Mano, eu não tô acreditando. Quem come água no almoço? Eu não sou. Quem toma água no almoço? Eu, eu como arroz, salada, feijão, farofa, banana e água. Tá bom, mas agora vai ser isso. Mano, não é possível. Você vai contar que a Melena não é fã de carne. Eu não sou fã de carne e eu não sou nada fã de Coca. Mas olha aqui, eu tipo assim, gente, eu fui, tipo assim, bem boazinha com a Melena. Coloquei bem pouquinho de carne pra gente. Ah, bem pouquinho, cara. Filme isso aí, pessoal. Olha o tanto de linguiça que tem aqui. Eu encho meu prato assim, terá uma pirâmide. Eu não vou comer linguiça. Eu não gosto de linguiça, não vou comer. Vai comer? Não, não vou não. Eu vou fazer igual a Mano Maia. A Mano Maia sempre deixa comida e fala assim, Tô cheio. Alface, mas como ela não tem alface, tem linguiça. Não. Depois da Melena, ela já tomou muita carne, muita Coca. Agora, ela vai fazer uma coisa, gente, que eu sempre faço, que é jogar o Tinha com o Ture. Ih, o Ture tá jogando o Tinha, a Mano Maia sempre vai lá. Sempre depois do almoço, eu vou lá jogar o Tinha com o Ture. É tipo uma tradição. É uma tradição. Agora é a vez da Melena jogar o Tinha e você vai ter que jogar o Tinha bem, porque eu jogo o Tinha bem. Gente, eu jogo o Tinha é muito ruim. A Mano Maia joga. Infini, tá bom. O que eu vou fazer é só. Como é que é? Tá, você me ensina lá. Tá, vai. Vamos lá. Como é que você fala? Oi, Ture. Você vai jogar o Tinha. Ture, vamos jogar o Tinha. Quando a bola cai, você fala assim, Ah, Ture, a culpa é toda sua. Ture, vamos jogar o Tinha. É. Ai, você pega a bola na mão. Ture, vamos jogar o Tinha. Ture, vamos jogar o Tinha. Tá doida? Tá doida. Vamos ficar o Tinha, tô vendo? Vamos, Ture. Esqueça, acho que eu tô vendo aqui, vai no baia. Ah, não, Ture. A culpa é toda sua. A culpa é toda sua. O que é que o Tinha viu a sua atrás? Ô, não combina com a sua. Ture, você não pode fazer isso com a Milena. Com a Manu. Porque agora ela é tipo eu. Você não pode fazer nada de essas coisas ruins com ela. Então vai, então. Eu vou jogar direito, Ture. Eu vou jogar direito. Ele já tá me tratando mal, Milena. Aí tem que falar assim, Nossa, muito bem. É. Nossa, Ture, a culpa é toda sua. De novo. Como é que eu vou jogar o Tinha com você se você é muito ruim? Ah, Ture, eu não quero mais jogar. Ah, Ture, eu não quero mais jogar. Ture, eu não vou mais jogar o Tinha com você. Me dá essa bola agora. Me dá essa bola agora. Vamos jogar. Vamos jogar. Ué. Não quero mais jogar também. Não quero. É, gente, deu uns probleminhas, né? Mas foi bom. Não quero mais jogar com Ture. Mas ficou parecendo. Ficou parecendo. Ficou? Eu não quero mais jogar com Ture. Ficou parecendo, né? Eu não quero mais jogar com Ture. Eu não quero mais jogar com Ture. Agora, gente, chegou a melhor parte, que é a parte que a Manu mais ama, que é... Vai me trabalhar, mas não faz assim. Faz assim não, gente. Porque eu tava pra mim, não é porque eu tava... Gente, eu não faço isso. Tem uma mais calma. Que é a hora de eu ter que fazer bacia. Eu comprei uma cola de slime, eu não faço isso. Deitada. Tá, mas tem uma coisa, gente, que eu mais amo. Que eu mais amo. Que agora eu sou a Manu. É, aí vai estar na cima da cozinha. Alguém comprou uma massinha pra mim. Tem muitas cores. Tem muitas cores. Vamos agora. Vamos agora. Vamos lá na mesinha ou é aqui? É aqui, pode ser aqui. Na mesinha, né? Pra não se ver a massinha. Pode ser aqui. Ai, olha, gente. Minha árvore de Natal, como tá maravilhosa. É meu presente de Natal esse. Que cor eu vou usar? Eu já vou abrir. Vamos ver que cor eu vou usar. Eu vou usar a cor rosa. Que a Manu mais gosta. Rosa. Eu quero usar rosa. Não abre, né? Não, cara. Eu não sei abrir isso. Rosa. Eu acho que ela tá imitando a Manu quando a Manu tinha 10 anos. Não é? Não, mas só sério. Quando a Manu tem massinha, olha como é que ela brinca. Tá vendo? Ela fica assim. Tanto que você comprou massinha pra ela de presente de Natal. Olha só. A Manu... Posso mexer pra atenção? Quando a Manu brinca de massinha, ela tem 10 anos. Ela vira de 10 anos. Depois ela volta normal. Daí ela fica assim, ó. Quando ela era mais nova, ela até fazia assim, ó. Gosto de massinha. Não. Não é? Eu vi que ela falava que era salgado, tinha gosto de sal. Agora a gente abassa a massinha. E o que a gente vai fazer, Manu 2? E agora eu ou a Manu 1? Aí vai ficar mexendo. Mexendo? A gente tem que fazer forminhas igual a Manu faz. Que ela fica brincando. Gente, já tá de noite. E agora chegou uma coisa que a Milena precisa fazer. Quer trocar de roupa? De novo, gente. Porque só. A Manu Maia nunca me faz aqui. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. A Manu Maia sempre consegue isso. Porque é muito lindo. É, mas isso aqui, gente. Eu tenho que passar com isso? Não. Eu como uma boa Manu Maia já tô aqui brincando de massinha. 24 horas. Ui. Gente, Manu Maia usaria muito isso porque é perfeito. Mas pra gente mudar um pouquinho da rotina da Mi a Manu veio... A mão. A mão. Gente! Olha pra mim! Mamadinha! E aí, a Manu Maia. Gostou? Gostou? E isso ela fala pro Turi, né? Obviamente. Fica de pé, Turi. Ela falou assim. Eu não te amo de vida, tá? Então é ela. Porque a Manu Maia tem distância. Milena, você não pode falar isso. Ah, é? Vida! Olha como eu tô fofinha! Ai, gente, vai! Ai, gente, vai dançar. Aí você dá uma pontinha. Ah! E abracinho. Ela dá abracinho. Então, abracinho. Ai, gente, eu lixo! Já deu, né? Não, mas eu vou gostar. Gostar! Ah, mesmo? Ai, gente, vai... Ah! Vamos ver filme! Vamos ver filme! E vai fazer filme direito. Oi? Pra você ver filme direito. É pra você ver filme direito. Não é pra você estar muito brava. Se você também eu vou ficar muito brava. E amanhã eu não vou falar com você. E sem celular. E sem celular. Tá bom. É Turi! É Turi! É Turi! É Turi! Gente, agora é a vez deles verem filme. E aí agora a Vila não vai me lidar. Vamos ver como é que vai ser. E eles vão ver aqui, né? Porque vocês iam ver lá na sala. Mudou pra cá. Ó, só que agora não vamos mais ver. Óbvio que a Manu gosta de ver aqui. E como eu sou a Manu, eu vejo aqui. E como eu sou a Manu, eu vejo o Disney! Disney! Olha ali a pasta da Manu. Sou eu! Sou eu! O que a gente vai assistir? Hein, Turi? Assiste o que você quiser. Então a gente vai assistir... Shrek! 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 Agora, pra assistir Shrek, eu vou ter que virar a menina rapidinho, tá? Eu digito pra você. Ah, é? Tá bom, então. De volta. Erro de gravação, gente. Não, você tá ligado pra mim. Vai Turi, vai lá pra mim. Vai Turi, coloca pra mim, Shrek. Vai Turi. Anda Turi, tá demorando muito. O que você tá fazendo aí na frente, Turi? O que você tá fazendo aí na frente, Turi? Você esqueceu que eu não enxergo, Manu? Ah, desculpa. Ah, desculpa. Coloca rápido. Tá demorando muito. Coloca rápido, tá demorando muito. Vai logo. Vai logo. Parece uma marinha de zigue-zague. Tá negando, a sua internet é, irmã. Ah, Turi é culpa sua. Ah, Turi é culpa sua. Coloca rápido, hein? Você chegou com esse... É Shrek. Pelo amor de Deus, a Manu Maia é assim, Turi, com você? Você aguenta isso? Olha pra cá. Ela é chata assim que você se aguenta? Não, eu sou fofinha. Não, eu sou fofinha. Ela é fofinha. Não tem Shrek. Não, a menina não tem Shrek. Tá vendo? Ele me acha fofinha. Ah, não tem Shrek. O que a gente faz, vida? O que a gente faz, vida? Não tem gato de bota. Não gosto. Não gosto? Vai se eu me levava. Gato de bota. Vamos ver Frozen. Vamos ver Frozen. Frozen. Eu sou o Olaf. E eu gosto de abraços quentinhos. Eu sou a Ana. Eu sou a Ana. E eu não tenho superpaneio. Eu não tenho superpaneio. Mas eu sou o Olaf, eu gosto de abraços quentinhos. A gente vai subir na casa e vai subir na casa e vai subir na casa. Vem, vamos logo ver. Vem, vamos logo ver. Tudão. Olha o seu celular. Ture. Ture. Para, Ture. Mas não, o Regi e Ture, eu tô ficando brava. Tô falando sério. Ah, mas o Regi e Ture, eu tô ficando brava. Tô falando sério. Eu tô filmando pra você assistir filme. Eu já me posto pra assistir filme. Mas eu tô assistindo. E você não me posta comigo? Eu quero te ver, Ture. Não mente pra mim. Onde você mexer no celular? Não mente pra mim. Eu já se mexer no celular. Eu mexer só um pouquinho. Foi só pra ver o horário. Não, dá esse celular. Peraí, peraí. Dá esse celular. A minha mãe me mandou mensagem. Não, dá esse celular. Agora o Ture vai ficar sem celular. Faça uma cara boa. Faça uma cara boa, Ture. Tchau. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. Eu. Beijão pra todos vocês do Fuso As Cressões. Tchau, tchau. Agora é dança da Bando Maia. Mentira, eu não gosto de peça. Faz beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.